Boa tarde, meus amigos e amigas brasileiros e venezuelanos. Vamos falar agora sobre as eleições na Venezuela e a vitória de Nicolás Maduro. A crise econômica na Venezuela é produto de sanções por parte dos Estados Unidos, assim como faz com Cuba há mais de 50 anos. ...sofrimento a toda a população da Venezuela e uma grande imigração da Venezuela para o Brasil e outros países. E o Brasil também tem uma grande imigração, mas ninguém fala muito não, viu, meus amigos? O pessoal vai ser motoboy lá nos Estados Unidos, vai lavar prato na Europa e acha que lá está legal. Mas aí é de cada um, tá? A aventura é jovem, faz parte. Os americanos queriam o petróleo venezuelano assim como eles fizeram com o Brasil. O golpe em Dilma e a prisão de Lula advém disto da vontade, necessidade e desejo de ficar com as riquezas brasileiras. A Venezuela teve sanção internacional, tendo até suas reservas internacionais bloqueadas e roubadas pelos Estados Unidos e Europa. O que justifica a crise na Venezuela, os Estados Unidos e os europeus deixam os governantes venezuelanos sem dinheiro para dar conta de sua população. Então, dá para se ver que lá tem um grupo de brancos europeus que são agora, vê no palanque deles que são a oposição venezuelana, né? E são ali, dá para ver que eles são europeus e dá para ver o grupo de Maduro que são mais o pessoal da nativo, da região, os bolivarianos. O governo Maduro está enfrentando o imperialismo americano e europeu e eu sou a favor da luta do Maduro contra o império americano e europeu. Então, o Brasil, o Brasil do presidente Lula deve aceitar o modelo político e o resultado das urnas, pois os democratas só querem eleições quando eles ganham. Então, o Lula já disse que espera ter as atas para ter a certeza da vitória de Maduro. Até hoje, os bolsominhos não aceitaram a vitória de Lula e estão sendo processados por tentativa de golpes, o que deve ocorrer também lá com o Maduro, que deve processar os que estão fazendo baderna e destruindo lá na Venezuela. Aqui no Brasil, os políticos jogaram o pessoal a sua massa de manobra para protestar contra a vitória do presidente Lula da Silva e eles mesmos fugiram. O chefe do grupo fugiu para os Estados Unidos, até hoje, os pequenos, os bagrinhos estão sendo presos e o grandão ainda não foi preso, mas eu acredito que será e logo, logo. Vamos lá, o Reinaldo Azevedo. Só tinha a imagem dele e ele falando, mas quem falava alguma coisa era o repórter com o Lula gesticulando somente na imagem que aparecia atrás. Sem dizer com os diversos golpes midiáticos, deturpando falas de Lula e assim por diante. Então, Reinaldo Azevedo, você está errado. Você está falando que lá só Maduro tinha voz, né? E se a televisão é dele, ele está fazendo a mesma coisa que os marinhos fizeram com o Lula, não davam voz ao Lula. Nem Marinho, nem Record, nem SBT, Rede TV, nenhuma delas da malvosa Lula. E assim mesmo o povo colocou o Lula, o povo muito, muito mais inteligente colocou o Lula lá para presidir o Brasil agora pela terceira vez. Se a oposição quer brigar, que faça o Maduro o mesmo que o animal argentino fez e tire seus benefícios sociais, que Lacho e o Maduro deve dar muito também, como na Argentina. Tire seus benefícios sociais. A mídia brasileira não reclamou muito desse sistema do governo argentino, até que apoiou, né? Para acabar com os protestos contra a vitória de Milley. E que o Maduro faça o mesmo lá na Venezuela. Se vocês não querem aceitar o resultado das urnas, então você não vai ter as benesses do governo, aquele que você está lutando e tentando derrubar. E também serão processados e presos por golpe de Estado. E os Estados Unidos e governantes europeus parem de querer tomar conta do território venezuelano, e suas riquezas minerais e deixem eles verem felizes em seu próprio território, pois eles são o povo, cada povo, cada povo é soberano dentro do seu território e não deve ser subjugado por outro. Sim, então Estados Unidos, tire a mão da Venezuela, tire a mão do Brasil, tire a mão do Cuba. E outra coisa, e que os golpistas de lá sejam processados como os golpistas de cá. Inclusive o chefão, o Bolsonaro, eu estou esperando quando chegar a vez dele. Ok, meus amigos? Olha aqui, ó, inscreva-se no canal, até mais. Tchau. Notícias do Brasil sobre a Venezuela. Que o Maduro mostre as atas e que o governo brasileiro, assim, reconheça a vitória do Maduro e que o povo venezuelano sejam felizes para sempre. E eu quero visitar lá a Isla Margarita, assim que estiver tudo certinho, ok? Sei aí, povo venezuelano, ok, Maduro? Até mais, tchau, inscreva-se no canal.